Qual é a avaliação do senhor, como membro da carreira, como deputado, da relação entre sonegação, corrupção, lavagem de dinheiro e a importância de dialogar com a sociedade sobre esse tema? Acho que é uma campanha muito oportuna, porque nós estamos vivendo escandalizados, eu tenho certeza que o povo brasileiro está ofendido em sua dignidade por tantos escândalos de corrupção e por saber que o Brasil é um paraíso para a corrupção, para a lavagem de dinheiro, para a sonegação, que foi uma atividade que nós, como procuradores da Fazenda Nacional, há mais de 20 anos, tivemos a oportunidade de trabalhar fortemente. E eu vi o nosso sindicato, de quem fui membro por alguns anos, ter uma atitude sempre muito comprometida com os interesses do país, por entender que a sonegação, a corrupção, a lavagem de dinheiro, esse dinheiro todo que é obtido ilicitamente, agredindo o patrimônio público, o interesse público, ele precisa ser tornado lícito por diversas formas, ilícitas também, mas que trazem esse dinheiro para a economia formal. Eu acho que o Simprofaz, ao mostrar o tamanho da sonegação no Brasil, chama a atenção que essa sonegação tem a ver com esses escândalos de corrupção e o governo, ao invés de mandar um pacote só de ajuste fiscal, às vezes sacrificando a classe trabalhadora, ou medidas de combate à corrupção, não se combate à corrupção sem estruturar adequadamente a advocacia de Estado, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que todos os dias está militando contra esses ataques ao interesse público e ao patrimônio brasileiro. De modo que eu acho que essa campanha, o sonegômetro, mostrando o tamanho da sonegação no Brasil, chama a atenção em boa hora quando o Judiciário Brasileiro, o Ministério Público Federal, demonstram o tamanho de escândalos que acontecem na Petrobras e certamente em outras empresas brasileiras. Isso não é o privilégio da Petrobras, isso é um problema crônico, atávico e é um problema que interessa a todos os brasileiros. Por isso, eu como Procurador da Fazenda Nacional, como cidadão e como parlamentar de um partido que tem compromisso com o interesse e com o futuro do Brasil, apoio essa campanha, vibro com ela, acho que nós vamos jogar uma energia muito forte para chamar a atenção para a nossa atuação, para que o governo do Brasil enxergue um instrumento que está diante dos seus olhos para combater a corrupção e a sonegação. Se esse interesse for real, o governo não pode deixar de prestar atenção em quem está ao seu lado e que é um parceiro do interesse público e do futuro do Brasil.